Capítulo 27 Emily Preparei um jantar reforçado para Laura, depois do que vivemos na noite de ontem. Aquele final de tarde foi uma página virada na vida de minha amiga, ainda assim o desconforto permanece presente. Combinamos com Diogo de que jamais saberíamos de Daniel, o assunto foi encerrado e o ex-sogro se despediu de minha amiga pedindo perdão pelo filho de acordo com o que me lembro pela centésima vez. Havia marcado um encontro com André depois da aula, precisávamos conversar. É difícil saber quando isso começou, mas o interesse vai nascendo gradativamente. Embora não seja algo convencional me apaixonar aos 40 anos, ao menos levo comigo a sensação de saber que estou vivendo um amor assim. Estou aguardando André na praça como de praxe, até que vejo uma frontier se aproximar de mim. O senhor de cabelos grisalhos desce do carro, apresentando uma forte semelhança com meu pai e, consequentemente, comigo também. Emily, é você mesmo? Tio Luan? Ele responde meu questionamento aflito com um meniar de cabeça positivo. Você tem cinco minutinhos para mim? Não sabia que teria futuramente o desprazer de enfrentar esse momento, concordando, indicando um lugar no banco ao meu lado. Você não se sente muito à vontade em falar comigo, né? Minha intenção não é ofender o senhor, mas mesmo sabendo que vou fazer isso. Sim, não queria estar diante do senhor agora, não por mágoa, mas porque considero desnecessário imaginar como é o homem que ajudou minha mãe a destruir meu pai. Você tem um jeito de falar, os gestos do Lucas, o comportamento dele, o DNA dele em cada pedaço seu. Uma avalanche de culpa e tristeza parece o atingir. Lucas e eu sempre fomos muito unidos, e quando me divorciei e enfrentei problemas financeiros, ele me acolheu. Procuro arrumar a postura no banco, preparando-me psicologicamente para conhecer a história envolvendo meu pai, meu tio e minha mãe. Um verdadeiro triângulo amoroso que se encerrou de forma trágica. O Lucas não era um homem muito feliz pela perca dos filhos, mas tratava sua mãe como uma rainha. Meu irmãozinho mais novo sempre foi melhor do que eu em tudo. Era o melhor filho, o melhor irmão, o melhor marido e acredito que tenha sido o melhor pai do que eu. Com certeza. Disparo. As lágrimas ameaçam vir à tona, um forte aperto em meu peito se inicia, que falta que me faz o meu pai. Acredite se quiser, mas eu e sua mãe tentamos evitar ao máximo o que aconteceu, mantendo nosso amor em segredo. Dou uma gargalhada irônica, permitindo que prossiga logo em seguida. Foi então que, não deu mais para nos contermos, nos entregando aquela paixão arrebatadora e cruel. Era uma moça a oito anos mais nova que eu, que me tratava melhor do que minha esposa quando era casado. Isso vai ser muito cruel, acredito que seja a pior parte dessa história, mas nós apresentamos a bebida ao Lucas, praticamente embriagavamos ele para ficarmos juntos com ele neutralizado. Chega, não quero ouvir mais nada, chega. Suplico. Eu preciso falar para que você entenda bem o contexto da situação, sobre o que me traz aqui. Você já estava com dois anos quando seu irmão morreu? Foi então que sua mãe tomou a decisão de ir embora comigo. O Lucas implorou para ficar contigo e a gente deixou. Ele disse que a pior traição não era a da sua mãe, era a minha, disse que o que mais doía nele não era perder a esposa, e sim o irmão. Depois, a Lily nos contou que ele havia falecido, ela me odiou até o último dia da vida dela. Eu me arrependo muito pelo que eu fiz com o Lucas, matei meu próprio irmão. Mas não posso negar a suposta paternidade que deixei com ele mas que deve ser minha. Estou com 78 anos, tenho graves problemas de saúde, eu e sua mãe tivemos uma filha e eu tive outros dois no meu primeiro casamento. Mas se você aceitar fazer o DNA estou disposto a te nomear uma das minhas herdeiras também, você tem direito tanto quanto os outros. Basta aceitar o exame e eu vou ressarcir você da minha ausência. Eu não quero desabar, eu não quero desabar, eu não quero desabar. Não aqui, não agora, não perto dele. O Senhor disse que eu herdei a maneira de ser do meu pai, então serei curta e grossa. Não estou interessada no seu dinheiro, não quero e não preciso de nenhum ressarcimento, porque nunca tive falta de um pai, aliás, o Senhor não é meu pai. Eu não quero DNA nenhum. Procure outra forma de aliviar sua consciência pela morte do seu irmão. O que o Senhor está fazendo comigo é uma reabertura de feridas que eu tinha fechado há muito tempo. Está destruindo todo o autocontrole que eu precisei trabalhar durante anos para montar, então por favor entenda, eu não quero o Senhor perto de mim. O Senhor me causa dor e mesmo que fosse o meu pai biológico, o que sinceramente eu penso que não é. Meu pai saberia e certamente não criaria a filha do irmão com a esposa, até me culparia pelos infortúnios da vida dele, coisa que não fez. Em respeito ao amor que o Senhor diz ter pelo seu irmão, me deixe em paz, quando passar na rua me veja como sobrinha e não como filha porque isso é uma ofensa a mim. Um pequeno sorriso triste se forma em seus lábios. Não poderia esperar outra coisa de uma filha criada pelo Lucas, além da sinceridade e honestidade. Você jamais aceitaria um dinheiro meu. Mas me tira uma dúvida, você tem a marca de nascença nas costas? A indagação abala minhas estruturas. Eu, eu tenho. Gaguejo. Só ele na família tinha essa marca, então você é dele mesmo. Me desculpe por incomodar você com essa história que é desconfortável e dolorosa para muitas pessoas da família, devia saber que também seria para você. O alívio fica transparente como água em meu rosto. Está perdoado, mas gostaria que não me procurasse mais. Lanço a ele o olhar mais cordial possível sinalizando que não se trata de raiva e sim de manter minha saúde mental. Entendo, não te procurarei mais, pode ficar despreocupada. Ele volta a ocupar o carro, afastando-se de mim gradativamente. Meu pai sempre dizia a frase. Jamais acolha parentes em sua casa por mais de uma semana, eu era muito pequena e até levava na brincadeira pela forma que falava, mas aprendi a lição da pior maneira. Emily. A voz de André me desperta dos meus devaneios. Nos cumprimentamos com um abraço apertado, preciso desse aconchego e precinto que ele também. A maior vantagem em estar apaixonada a essa altura da vida é que somos pessoas maduras, sabemos quando o silêncio se faz urgente e necessário. Ele acaricia meus cachos, enquanto as lágrimas rolam livremente por meu rosto. Não Emily, não precisa dizer nada. Vendo que eu estava prestes a abrir a boca, André me confortou. De fato, eu não quero falar nada, só quero continuar como estou agora. Deus sabe o quanto esperei por alguém que me tratasse exatamente como André. O que reforça a minha teoria de que não se trata da idade, nem mesmo do ambiente em que vivemos. Existe uma pessoa preparada para cada um de nós em algum lugar desse mundo. E mesmo que no nosso tempo e relógio biológico demore, Deus sempre colocará essa pessoa em nosso caminho. Já é a segunda vez que você me pega chorando, deve estar começando a pensar que eu sou mole. Devidamente recompostos, adentramos o carro. Você é mole. Não sou não. Ele começa a rir. André, você quer me contar o que houve com você? Não Emily, eu até fui àquela praça com esse intuito, mas depois do que nós dois vivemos ali, é melhor cada um ficar com seus pensamentos sozinhos, o importante é que um está ao lado do outro. Senhor, eu amo esse homem. No culto à noite, reparo no olhar de André sobre o irmão, completamente diferente. Será que já descobriu a verdade? A verdade que eu não posso revelar, pois fui proibida? Queria tanto poder tirar André da angustia de saber que perdeu um filho, mas não posso, fiz a promessa de que me manteria calada pelo bem dos dois. Depois dos louvores, a pregação teve início. Com a leitura bíblica de Gênesis 21, 2 até o versículo 7, falando sobre o nascimento de Isaac. Hoje eu quero falar sobre algo bem interessante, o tempo de Deus. Deixamos de lado a ansiedade de Sarah na concepção de Ismael de forma precipitada, eu quero falar hoje com pessoas que sabem que têm promessas a caminho, mas não acreditam, talvez pela idade, talvez pela condição de sua vida atual que não favorece o propósito. Sarah, por exemplo, quando ouviu a revelação da promessa começou a rir. Alguém julga ela por isso aqui? Muitos concordaram, comentando entre si. Mas nós também fazemos isso, gente, perceberam? Às vezes Deus usa alguém para falar com a gente, ou até mesmo coloca alguns sonhos em nossos corações, ou em outros casos específicos fala com a gente diretamente sobre algo que fará em nossas vidas. E a gente faz o quê? Ah, Senhor, não vai dar não, não tenho mais tempo para isso. Quando Deus falou que ia me dar a Carolina como esposa, eu ri, fiquei rindo igual uma hiena sozinho no meu quarto. Imagine, aquela mulher maravilhosa na minha vida. E eu todo capenga, me sentindo todo feio, cheio de espinha na cara. A igreja inteira riu das palavras de Denis, Carolina ficou vermelha de tanta vergonha. Precisamos aprender a parar de julgar os personagens bíblicos e, acima de qualquer outra coisa, começar a confiar no que Deus nos diz, Ele tem controle do futuro, coisa que nós não temos. Deus te prometeu a maternidade ou um casamento, uma porta de emprego, bençãos espirituais ou qualquer outra coisa que Ele falou que te daria no futuro? Então confie nele. A pregação foi encerrada minutos depois com uma oração, me fazendo refletir. Tenho sido muito negligente com as promessas que Deus fez a mim. Ele me prometeu a maternidade e eu duvido constantemente, sob a alegação de que nenhum homem na minha idade vai querer um filho. Se Ele me prometeu, vai cumprir independente de com quantos anos esteja. Preciso confiar mais e farei isso. Um beijo para mim. Um beijo para mim. Um beijo para mim. . Legenda Adriana Zanotto